Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, aqui no vídeo de hoje eu trouxe várias fragrâncias de uma marca maravilhosa que está com preço promocional até o dia de hoje. E é por este motivo que o vídeo de hoje é tão especial, para que vocês não percam esta oportunidade de comprar com aquele super cupom de desconto que se chama Como Fê? Como, 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 filha? A Fernanda Grilo, Grilo com dois eres, tudo juntinho, lá no site da marca Davian. Eu trouxe algumas fragrâncias aqui que eu tenho na minha coleção que são no nível, assim, gente, alto padrão, é luxo, é luxo, poder e riqueza com aquele preço que todo mundo quer, que todo mundo procura, né? Qualidade, assimilaridade, muito desempenho e preço maravilhoso com o cupom de desconto, Fernanda Grilo, Grilo com dois eres, tudo juntinho. Ô, Fê, quero um perfume verdinho, fresco, aromático, para ser usado agora no verão, filha. O que você sugere, o que eu posso comprar lá no site da marca Davian? Você pode comprar, filha, hoje na promoção, amanhã sem promoção, depois da manhã também, em todos os dias da sua vida, este daqui que vai fazer muito bonito. É uma fragrância linda, é uma fragrância que traz frescor, com aquela floralidade esverdeada, um perfume que traz o jasmin também e o almíscar de fundo. Ele é fresco, sem ser cítrico de ardeu o nariz. É isso que eu gosto de um perfume. Olha só, gente, compra lá o Cristal Green, tá bom? Cristal Green, essa fragrância da marca Davian, inspirado em qual, Fê? Inspirado, meu povo, no Omnia Green Jade, da Bulgari, tá bom? Deixa eu borrifar aqui para vocês. Vamos fazer aquele esquema, sente daí que eu sinto daqui. Se você perdeu a promoção, filha, do super cupom de desconto, tá valendo lá o cupom também normal, tá? Se você pegou e viu tarde demais esse vídeo aqui, tem problema não. Vai lá no site e adquira com o mesmo cupom, porque vale também. Não vai estar valendo esse cuponzão, esse cuponzaço, esse descontaço, né? Porque é especial para o vídeo de hoje da Black Friday, da marca Davian. Vai lá, sente daí que eu sinto daqui, filha. Delicioso! Ele é esverdeado, ele é calmo, ele é tranquilo, é um perfume que traz paz na alma, uma delícia de se ter. Se eu recomendo, gente, eu recomendo muito uma das melhores fragrâncias verdes e frescas que eu tenho na minha coleção. Ele não traz um cheiro aromático de chá, tá? Não se assemelha ao Green Tea, tá? Mas quem gosta de um vai gostar do outro, mas não tem essa semelhança com aquele cheirinho de chá da fragrância do Green Tea. Esse daqui traz um cheiro com notas verdes, com a floralidade que vem do jasmin e com nuances refrescantes. Gente, delicioso! E lindo e maravilhoso é essa fragrância, porém, algo mais suave pra ser usado no verão. Especial pra ser usado no calorão. É calorão, é calorasso. Nossa senhora, é calorasso. Acabei de inventar essa palavra, né, gente? É demais. Então, vamos lá. Essa dali é uma das fragrâncias pra vocês usarem agora, nesse exato momento, tá? Fê, agora eu tô querendo um cheiro elegante. Um cheiro de mulher rica, de mulher poderosa. É uma fragrância que nós a consideramos como um perfume modinha, porém, traz todo um requinte. Qual é, Fê? Qual é, Fê? Deixa eu mostrar pra vocês o que traz requinte que a marca da Avian lançou recentemente e eu super aprovei pra vocês, gente. Ele tá muito aprovado. Simularidade, gente. É nota mil. Não é nota dez, não. É nota mil pra ele. Ele exala também a todo tempo e a todo momento. E é por isso que eu estou aqui passando pra recomendá-lo no canal. Olha só, gente. Lá vocês irão encontrar com o nome de Madame Rose. Madame Rose, Fê, inspiração de qual filha? Vai lá, meu povo. Sente daí que eu sinto daqui. Olha que tampinha maravilhosa, que desliza, né, gente? Olha só. Vai deslizando, abre, que é uma beleza. Borrifador perfeito, perfeito, perfeito. Da marca da Avian. E essa é uma fragrância mundialmente amada, tá bom, gente? Está no top 10. Está entre o top 10 da lista dos perfumes mais vendidos do mundo. E ele se chama... Tchan-tcharorã. Tchan-tcharorã. Sentiu, filha? Daí? Rosado, chiprado, delicioso. Um perfume que encanta, que fascina a maioria das mulheres, né? Inspiração no Coco Mademoiselle, versão Eau de Parfum. Gosta do Coco Mademoiselle? Ah, pessoal apaixonada nele, filha? Estava querendo saber se eu posso comprar o Madame Rose lá do site da Avian. Posso comprar? Podem comprar sem medo de errar, sem medo de arriscar, que ele está mil de verdade, ok? Testado e aprovadíssimo mesmo. Perfeito, 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 tá? As melhores inspirações do Coco Mademoiselle que eu tenho na minha coleção, hoje, são da marca da Parfum e agora da marca da Avian, tá? Certo, meu povo? Certo? Eu falo mesmo na lata aqui. Fê, agora eu quero um floral frutado arrasador. O que você indica? O que eu posso comprar lá no site? Vai lá, filha, e arrasa com o Rouge Fatale, ok? Porque ele é isso. Um vermelho fatal, um vermelho poderoso, um vermelho que gruda na pele, na alba da gente. Sim, ele gruda na pele, na alba da gente, mas é uma fragrância que nos traz o quê? Nos traz versatilidade, não é aquele perfume bombástico. Essa não é uma fragrância carnal, isso. Os homens vão sentir, eles vão amar, amar, amar de verdade, mas não traz aquele cheiro de sexualidade, não, mas é um floral frutado viciante, maravilhoso e super recomendado pra vocês. Vai lá, sente, sente, filha. Sensacional. Inspiração perfeita, 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 do Very Good Girl de Carolina Herrera. Sim, meu povo, ele tem um frutado delicioso que vem da groselha, que vem da lixia, traz a floralidade que vem da rosa e fecha com baunilha e almisca. Então é isso, gente, Very Good Girl é uma fragrância deliciosa e que já fez a cabeça da mulherada aí mundialmente, ok, gente? O mundo todo já testou e já aprovou. Não só eu aqui, mas é assim, a maioria das mulheres amam sentir esse perfume e os homens também, tá bom? Mas reitero a vocês que não é aquele perfume carnal, não, não é aquela fragrância que tem cheiro de sexualidade, tem um cheiro alegre, vibrante, um perfume pra gente sair à noite, festejar, isso mesmo, ele é festivo também. Delicioso, sensacional é essa fragrância. Fê, agora eu quero um cheiro carnal, filha, mostra aí pra gente, eu mostro. Vai lá, filha, e compra o Intense Vibe, ok? Esse daqui já traz um cheiro mais exótico, algo excêntrico, algo marcante, algo noturno, poderoso, mulherão, sabe? Aquela mulher que vai chegando e vai arrasando e os homens vão caindo no chão e vão ficando assim, seduzidos por ela e vai que vai que vai, filha. Qual é, Fê? Inspiração de qual perfume? Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Sente, sente, sente que você vai saber agora. Que perfumão, que perfumaço, que delícia de fragrância. Esse sim tem um cheiro mais marcante e mais poderoso, tá? Ele não é aquele floral frutado vibrante. Ele é um floral frutado encorpado, denso, um pouquinho mais opulento, porque apresenta a floralidade que vem da tuberosa, junto com a nota frutada que é da framboesa e confunda um pouco mais amadeirado do sândalo, né, gente? Com aquela cremosidade da madeira do sândalo e muita da baunilha. Inspiração sensacional do perfume Soul Scandle de Jean Paul Gaultier. Então tá aí pra vocês, meu povo. Tá aí, pode comprar, Fê? Pode comprar, porque ele tá nota 10 de verdade e lá vocês encontram pelo nome Intense Vibe. Próxima fragrância recomendada pra vocês. Esse daqui traz uma floralidade romântica. Ele é romântico, ele é meigo. Uma fragrância adorável que a gente usa a todo tempo e a todo momento, tá? Traz toda a versatilidade no mundo também. Uma fragrância perfeita pra ser usada como assinatura olfativa. E lá vocês irão encontrar como o nome Mística. O Mística é o nome dele, meu povo. Inspiração de qual, Fê? Sensacional, tá? Uma floralidade com cheirinho de princesa. De menina moça, linda, maravilhosa, que gosta de se vestir bem, que gosta de estar bem apresentável e cheirosíssima, tá? Cheirosíssima no modo mais harmonioso e mais equilibrado e mais suave também. Porque não se trata de uma fragrância bombástica. Se trata de uma fragrância romântica, primaveril, mas dá pra usar de dia de tarde e noite, primavera, verão, outono e inverno. Você vai que vai com essa fragrância e seja feliz. E inspiração do nosso perfeito, amado, querido perfume Miss Dior Blooming Bouquet. Então tá aí, meu povo, gostam do Miss Dior Blooming Bouquet? Então vocês vão amar essa inspiração. Vai lá, filha, compra o Mística, que é certo, é certo que você vai gostar, ok? Gosta daquela floralidade um pouco mais suave, mais delicada, mais meiga? Perfeito, ok? Fê, agora eu quero um floral marcante. Um floral rosado, um pouco mais pesadinho, mais puxadinho. E que a gente passa e deixa rastro, né? Deixa a presença ali no ar, filha. Qual é que você recomenda? Vai lá, filha, compra o Melinda. Tenha o Melinda na sua vida, porque é uma fragrância deliciosa, extremamente marcante, nada bobinha. Ele exala por horas, aliás, ele não exala por horas não, gente, ele não exala por horas não. Ele fixa, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Ele vai que vai que vai pra mais de 12 horas na pele. E ele exala todo tempo e a todo momento, ok? Mas é uma fragrância que traz uma floralidade. Uma floralidade cor de rosa, mas suntuosa, tá bom? Eita, elegante por demais também. Ele traz aquele cheiro de luxo, poder e riqueza. Cheiro de mulher rica, de verdade, tá bom, gente? O Melinda é uma inspiração perfeita. Do perfume Delina, da marca Parfum de Marli. Então tá aí, meu povo. Uma fragrância que traça a floralidade da peônia, rosado, com frutado que vem da lixia, baunilha de fundo e é sensacional. Uma fragrância arrasadora, um floral que deixa presença, que deixa rastro e nada mais do mesmo, tá bom, meu povo? Então tá aí, aprovadíssimo pra vocês também. Fê, inspiração da vida também, filha? Inspiração nota mil, meu povo. Eu sempre recomendo a vocês. Excelentes inspirações do perfume Delina, Parfum de Marli. Vocês podem comprar da marca da Vian, podem comprar da marca da Nuancielo, podem comprar da marca da Parfum, que vocês não irão se arrepender, ok? São inspirações nota 10 de verdade. Eles grudam na vida, na pele, na alma da gente e exalam a todo tempo e a todo momento. São marcas que eu sempre indico pra vocês aqui no canal. Pega, filha, e arrasa, arrasa, você vai com tudo com o seu Delina. Gente, é o mesmo cheiro do Delina, tá? Não tem diferença. Fê, vou comprar um perfume nacional que lembra o Delina. Sim, aí sim, você vai comprar um perfume nacional, tanto é que a marca da Avatin lançou uma fragrância, né? Que ela lembra bastante o Delina, mas não é um contratipo, não é uma cópia, não é uma imitação, igual o perfume da marca da Vian fez, tá? Esse daqui, gente, eu digo a vocês, é 99% igual, assim como as outras marcas que eu mencionei, tá? Agora, se vocês forem comprar uma fragrância nacional, você vai comprar algo que lembra e que não seja igual. Certo? Agora, próxima e última fragrância, eu poderia mencionar várias outras no vídeo de hoje, gente. Poderia sim, mas o vídeo ficaria muito longo. Porém, meu povo, esse daqui, eu não posso deixar de falar pra vocês. Comprem, 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 comprem. Comprem esta fragrância, que é acerto certo. Eita, que até rimou. Acerto certo, acerto certo é ele. Qual é, Fê? Lady Pink. Gente, Lady Pink, ele traz um cheiro doce, gourmand, viciante, algo muito gustativo, algo que a gente sente, dá vontade de comer, dá vontade de tomar essa fragrância no canudinho. Você pega, filha, tira o burrifador aqui, joga o canudinho aqui e você toma de canudinho, porque é delicioso. É delicioso, tá? E tem que gostar de fragrâncias puxadas no gourmand. E ele não é um gourmand mais do mesmo, não, tá? Ele é um gourmand diferenciado, porque além de trazer notas gustativas, ele também traz floralidade e um lado oriental maravilhoso, bem exuberante de verdade, tá? Aquele cheiro floral, frutado, gourmand e assim, muito rico, muito fino, muito sofisticado. Isso, cheiro da riqueza. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui. Nossa senhora, nossa senhora. Eu tenho a inspiração, eu tenho o original e posso dizer a vocês que ele tá nota 10. Nota 10, a fragrância original. Eu paguei pra mais de 2 mil reais no perfume que eu tenho na minha coleção, né? Pra quem não sabe, eu tenho toda a coleção completinha dos perfumes da marca Parfum de Marli. E esse daqui é uma das inspirações perfeitas, meu povo. É o Oriana. Ele se trata do Oriana, também da marca da Parfum de Marli. Sensacional. Que é incrível. É incrível de verdade. Esse daqui, não deixem de ter na coleção, tá? Porque ele vale a pena. Ele vale cada centavo. Então, é isso, meu povo. Fê, quero resenhas completas, detalhadíssimas, de todas essas fragrâncias mencionadas no vídeo de hoje. Já temos, já temos. Vai lá, pega, se inscreva agora, neste exato momento. Faça aquela maratona, aquele tour no nosso canal. Que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da perfumaria, tá? Perfumaria internacional, perfumaria nacional e de perfumes inspirados, como é no vídeo de hoje. Ok? Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo. No coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no coração.